Salve Igreja Salve Igreja É uma alegria estar aqui com vocês esta manhã Quem é milagre levanta, dão diga bem Amém Salve Igreja O voto sai daqui com vocês Graças a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês Saímos de Curitiba Curitiba fria, gelada, mas São Paulo não está muito longe Estou feliz por estar aqui com vocês esta manhã De ter realmente contado o povo Da minha história Para vocês Você vai ver a segunda parte Que provavelmente a gente está na cadeia 2 Em setembro, não perca ok Você vai ver o que Deus tem feito na nossa vida Eu estou muito feliz De oferecer mais uma família Mais uma família de Deus Quero trazer um abraço do povo lá de Curitiba Da minha igreja Igreja de Vila São Paulo Igreja tem o nome aqui na cidade de vocês Uma igreja que nasceu no coração de Jesus Há cinco anos atrás Através de um pequeno grupo Nós iniciamos um trabalho missionário dentro de um marco E durante um ano Deus já deu oito batismos para nós A gente começou a orar, se consagrar a Deus A gente começou a sonhar E pensamos assim, queremos ser uma igreja Queremos, antes falamos assim, não ser uma igreja Vamos ser um grupo forte E ali Deus foi representando E Deus foi abençoando A nossa igreja inaugurou agora Em fevereiro Nós alugamos o local Onde foi um barco Durante cinquenta anos E o mais interessante Que o diálogo hoje da nossa igreja O chefe de diálogo da nossa igreja Bebia cachaça junto com o pai dele Dentro desse barco Onde hoje foi derrubado em a casa de Deus Amém Você vai ver essa história Que o pai dele O milagre que Deus realmente continua fazendo Lá na vida dos irmãos da igreja de Vila São Paulo Tremendo Em fevereiro nós inauguramos a igreja Vem Quando nós começamos a construção da igreja Estávamos de setenta e oito irmãos Filho das promessas de Deus Quando nós terminamos a igreja Sabe quantos irmãos tinha? Dezoito Só que todos os heróis, né? Dezoito Depois de um ano, dezoito Voltamos para a igreja Agora em novembro Em fevereiro inauguramos E entra aquele desespero Não tem píter Era só um ancião Um diálogo Né? Uma diaconisa Não tinha líder da família Não tinha líder jovem E naquele sucoco aí O pastor falou para mim Volta para a igreja Entra na igreja Dizendo que está aqui Deus vai trazer as pessoas E voltamos novamente Em novembro Final de novembro Estamos há seis meses já No dia em novembro E hoje estamos já Quase cem membros Ali na igreja Dizendo que a igreja A igreja ficou muito linda Eu vou mostrar um vídeo Para vocês já tem cinco minutos É... Vai mostrar a história Onde começou Começamos numa periferia Lá numa casa Voltamos por trezentos mil reais Não tínhamos ali dinheiro Ali fizemos uma oferta Em sacrifício Para o negócio E ali então Começou numa garagem O sonho de Deus Ali já aparece o bar Onde nós alugamos Olha Foi um bar para 50 anos O bar funcionou Sexta-feira Até às sete horas No sábado Nós já fizemos o grupo Estamos até uma hora Da frente para o bar Para diferenciar Com muita luz Muito coração ali Ao fundo do bar Aí o bairro Que o Uberaba Lá na igreja Lá na cidade de Curitiba O bar do Uberaba E o nome dessa liga Chama Vila São Paulo Aí foi um bar Interessante Que quando nós iniciamos O mundo ali A gente teve muita surpresa Lá aqui nos domingos Chegavam as pessoas Achando que era um bar E muitos deles A gente chegava um bebo Para fazer um bar E quando eu ia lá Para ir na igreja Eu estava olhando Como é no bar Estava na igreja E aí eles ficavam ali E falavam Você já assistiu o grupo Você não ia ficar quieto Tinha um tamanho Não ia louvado E falavam assim Interessante Depois de oito meses Um daqueles entraram lá Que era mesmo Que se converteu Hoje na tecla de online Posso ouvir assim Glória a Deus Glória a Deus Amém Louvado seja Deus Aí que foi a construção Começamos a construção ali Não tínhamos regras Eu fiz um trabalho De recolta Durante três anos Eu entreguei Para a associação Do sul para a Nessa Cento e três mil reais Em três anos Eu moro Orando e visitando os amigos Cento e três mil reais Começamos essa igreja Sonhando Teve um sábado Eu já vi um pregador Lá E eu coloquei a igreja Para o lado Eu fiz um carteiro Para os irmãos Para poder recordar A nossa igreja Era uma situação Que nasceu Lútuo Lútuo Um canete Era dois, três irmãos Ele tinha um dízimo Mais ou menos Aí esse era o meu Está vendo lá? Esse era o meu Esse era o meu Esse era o meu pai Eu faleci no ano passado Eu estava sendo indicado Ia ser batizado Na inauguração da igreja E ele faleceu Ele faleceu no mês de agosto No mês de agosto Aí os irmãos Lá no mutirão De domingo Fazemos mutirão Para poder Terminar a casa de Deus Chamamos então Algumas pessoas ali Para poder ajudar a gente Meu irmão Uma vez que eu estava no sábado Ele entregou a chave do carro Ninguém pediu nada Entregou a chave do carro Para a nossa relação à venda Esse carro volta na construção Amém? Quando nós começamos a construção ali Teve um diálogo Chegou para mim Que já tinha participado De como? De duas construções Ele falou assim A partir de agora Você vai ver O sobrenatural Você vai ver a mão de Deus Você vai ver Deus trazendo os recursos E Deus fez isso Durante um ano Nós tínhamos parado a obra Durante três vezes Não tínhamos mais condição E Deus assim quando chegava Nas centenas de patapete Deus trazia a bênção Deus trazia a bênção E a bênção É muito grande A bênção Nós estamos 320 mil reais Daquela igreja Mais um terreno Mais de 700 mil reais Da onde veio? Deus Os irmãos que são de mil reais É Deus O sábado amanhã Olha na igreja Olha na igreja Que ficou lindo Esse é o modelo Projeto da USB Olha que lindo Olha que lindo Essa igreja Fachada de vício É muito vivo Um local Um local onde foi um quarto Há 50 anos Hoje é a casa de Deus Amém? Amém Já estamos trabalhando Um novo local Dando estudo bíblico Uma outra comunidade Lutando Dizem que realmente Deus Ele é tremer Quando nós nos colocamos Nas mãos de Deus Ele vai fazer a obra No nome de Jesus Amém? Amém Eu saí do presídio Exatamente no ano de 2005 E eu saí do presídio Com uma situação muito difícil Eu já tinha sido preso Três vezes Ninguém editava Naquela mudança Até mesmo a família E quando eu comecei a ir No presídio Estudar a palavra de Deus Serviu aqueles dois jovens Que estavam ali Aqueles dois jovens Tomaram a decisão Lá do Jesus Amém Já naquele ano eu falei Senhor eu não sei Por que o Senhor me trouxe aqui Eu comecei a colocar Deus Na prova dentro do presídio Mas o Senhor existe Muda a minha vida Eu comecei a estudar A palavra de Deus Comecei a orar Eu comecei a participar Dos cultos Lá do presídio Eu fiz parte lá De um ministério Lá do presídio Que chama Gideões de Cristo Era um ministério Que eu gostava E eu durante muito tempo Ajudei esse ministério Da vida Daí eu comecei A ver as ovelhas Chegaram da igreja E começamos A formar um grupo Começamos a trabalhar Naquele ano Para Deus Pela graça de Cristo Duas pessoas Aceitaram Jesus Tomaram a decisão Tiramos eles Do presente Se batizou na igreja E de lá para cá Eu não parei mais De trabalhar com Jesus Amém Eu tenho outro Eu tenho outro também Que chama Radácia Radácia Minha esposa Todo ano Nós temos que trabalhar Na alma de Deus Todo ano Deus tem colocado De 5 a 10 pessoas Eu falo Senhor Esse ano Eu quero levar 1 pessoa para Jesus Segunda passada Eu não me vejo mais Eu não me vejo mais Como não evangelizar Como não falava muito Com as pessoas Que falavam quando apareceram Toda hora Deus tem colocado Esse desejo Em nosso coração Para poder fazer a alma de Deus E cumprir o que? A missão Que Ele tem junto a nós Quando eu saí do presídio Eu fui morar em uma péssima Eu pagava 180 reais De anuvião Eu não tinha ali Um trabalho Não tinha nada Eu estava recomeçando A minha vida E eu me lembro Que dentro do presídio Eu fiz um pacto com Deus Eu já era fiel a Deus Do dízimo Nós ganhávamos lá Um percurso de 42 reais E a gente ali entregava E dava 5 reais Do dízimo Eu via pessoas E Deus colocou um dízimo Na minha mão Que nem era criatista Participava E o nosso irmão Falava assim Leva lá para Cristo E você sabe Que para a gente Ele está preso 5 reais é muito dinheiro Para você Mas vai ter muito dinheiro E eu via esse Deus Agindo de maneira preferida E aí então Eu falei Senhor Eu não quero só ser Só dizimista Eu quero fazer um pacto com a tia Eu quero entregar 5% da que eu tenho E Deus foi colocando isso Para o coração E quando eu saí de lá Eu passei um momento difícil Não tinha onde morrer Deus mostra a minha casa Para agradar com as casas dos outros Uma situação tremenda Eu não tinha o que comer direito E eu lancei um desafio a Deus Eu falei Senhor Eu quero ser Dizem Cristo Eu quero ser Também uma pessoa Que tenha um plano Um plano de oferta para o Senhor E ali então Eu pensei Que Deus possa levar o serviço E Deus foi Me abençoando E a gente me ouvindo Na alma de Deus Eu fui aumentando os pactos 5 para 10 De 10 para 15 15 para 20 20 para Hoje eu devolvo 35% Porque eu creio em Jesus Amém Deus me deu hoje Hoje eu moro em uma empresa Hoje eu moro em uma casa E a verdade é o fruto Mas é bom ele falar Isso é bom para o Senhor Está lá no livro ligado Capítulo 5 Verso 22 É o 7 do fruto E eu digo a você hoje Quero fazer uma pergunta para você Você é fiel a Deus? Amém? Amém Você é fiel a Deus? Até onde você está Que se posta aí com Jesus Nessa manhã? Até o fim E até quando você vai ser Fiel a Deus? Até quando? Eu quero que você abra sua Bíblia Hoje No livro de Salmo No capítulo 101 Verso 6 Para nós meditarmos Aqui no texto No livro de Salmo No capítulo 101 Verso 6 Que eles me acharam E digam assim Amém Em nome de Jesus Vamos ler? Podemos ler? Sim Amém? Amém Louvado seja Deus Amém Amém Os meus olhos Procurarão quem? Os fieles da terra Diga com fé Os fieles Da terra Da terra Para que a vida Comigo Comigo E o que anda E leva o caminho Esse me servirá Quem que está fazendo isso? Deus Mas foi Davi que escreveu Escreveu Davi falou assim Olha eu quero os melhores Amigos junto comigo Eu quero ter uma boa companhia Ao meu lado Eu quero andar com pessoas Que possam Me fortalecer na fé Que possam me ajudar Também com tudo Uma dança celestial E Davi Ele tinha esse zelo Apesar dos fracassos Dos altos e baixos Que ele tinha Ele procurava Se relacionar E andar com pessoas Que eram cristãos Que eram o que? Fieis a Deus Eu quero que você abra agora Sua Bíblia No livro de Mateus No capítulo 19 O texto que nós vamos meditar Essa manhã E o verso 26 E eu quero dar com você Antes de ler Essa palavra Em nome de Jesus Bem Livro de Mateus No capítulo 19 Nós vamos ler O verso 27 Quem? Aqueles que acharam Diga assim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Feche seus olhos Pai querido Te louvamos Te agradecemos Porque nós temos O privilégio Nessa manhã De estarmos diante Nós agradecemos Ao Senhor Porque até que o Senhor Tem falado Ao nosso coração Nesse momento E agora Nós invocamos Mais uma vez A Deus O Deus Santo Maravilhoso Espírito Para que ele possa Nessa mulher Continuar No caminho Em nossos corações Para que nessa manhã Que ele tenha liberdade De curar-se aqui Pessoas enfermas Para que nessa manhã Ele tenha o poder A Deus de mudar A história da nossa vida Para que ele tenha o poder De tirar nós Da vida errada Que muitas vezes Nós aberturamos o Senhor Que nessa manhã O Teu Santo Espírito Teu indese sobre essa igreja Amém E ele faça um milagre A vida dos seus adoradores Amém Também te peço por mim Que o Senhor Nessa manhã me use Que não seja Irvônio falando Que não seja o meu Espírito Amém Que tudo que for falado Seja para a luz Que a luz Amém Em nome de Jesus Amém O que que diz a tua Bíblia aí Eis o que Que nós Te deixamos E tudo o que O que que diz aí Vamos ler Eis Então que falou o que Pedro Mateus Ele falou Ele falou assim Senhor Nós Nós aqui ó Abandonando a nossa vida A nossa profissão A nossa vida O que que Ele disse Ele disse Ele disse Senhor Bom mestre O que que O que que O que que O que que O que Ele falou Um jovem O que O que O que O que O que Junto com os Espíritos E aí então Pedro viu aquele momento Que Jesus convida o jovem Para seguir a ele E aí Pedro também viu o momento Que o jovem se retira ao Cristo E naquele momento Ele repulsionou O chamado de Cristo Pedro viu tudo isso E agora Pedro começa a perguntar Será que Eu estarei em pé diante daquele grande dia? Será que compensou eu deixar tanta Essa situação na praça? Será que Compensa ser fiel a Jesus? Eis que nós Deixamos tudo e disse Que será que vai mesmo? Algum dia você já se perguntou Será que eu estou Salvo em Cristo Jesus? Será que eu irei suportar as provações? Será que até a volta de Jesus Como estará a minha fé? A minha fidelidade a Deus? Como estará a minha vida espiritual? Perca esse doido Perca esse doido Perca uma pessoa transparente Perca um dia quando Jesus falou O que diz o povo? O que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar Alguns estão dizendo que o Senhor é Jeovatista Outros falam que o Senhor é Elias Outros estão dizendo que o Senhor E quem sabe é Jeremias Aí Jesus olhou e falou assim E falou assim Aí Pedro imediatamente falou assim Senhor Tu és o Cristo Amém? O Filho do Deus Esse era ele Corajoso Transparente Precisivo Pedro que caminhou sobre as águas Que privilégio não é irmão? Alguém já caminhou sobre as águas aqui? A não ser dentro de uma passinha dentro de escola né? Dá alguns passinhos ali Pedro teve o seu privilégio De caminhar sobre as águas Pedro teve o privilégio de ser o dirigente ali do grupo Pedro era o dirigente do grupo dos apóstolos Pedro viu tantas maravilhas E o Jesus curando Viu Jesus tocando em Marte Pelo Viu Jesus tocando naquela mulher de frutos de sangue Pedro viu Jesus ali ao seu lado Teve tanta experiência com Cristo Mas ao mesmo tempo ele estava ao lado de Jesus Ele tinha medo Em um momento em que Jesus falou assim Pedro Estou orando por você Para que a tua fé me dê minhas próprias E aí Jesus olha para Pedro e diz assim ó Olha Pedro quando você se converter Quer dizer algo para você Quando você se converter Voltarece com as suas mãos Eu fico imaginando Pedro ao lado de Jesus Ao mesmo tempo E diz que Isso me diz que é possível estar na igreja Batizado E perder o fogo Sim ou não? Sim Posso estar na igreja Cumprindo normas Bom dízimo Vensato Sou líder da igreja Sou ancião da igreja E sou pastor da igreja Posso estar Perdido de mim Quer dizer O Espírito que me diz Senhor Senhor É o que faz o que? É o que faz o que? Ser crente de dentro Ser divertido de dentro Não é difícil O nosso desafio quando nós pisamos naquela porta E o nosso desafio, sabe onde é? É dentro do nosso pai É lá no nosso trabalho Aí eu quero ver quem você é Uma caminhada Deu modo de falar Deu modo de agir as suas palavras E diz pessoas como ministro de você Nós somos um povo escolhido por Deus Um povo conhecido como o povo na Bíblia Não é de Cristo, não é? Mas nós precisamos ser conhecidos lá fora Como o povo na missão Como o povo na oração Como o povo no trabalho missionário Nós precisamos ser conhecidos lá fora Como o povo que aguarda a volta de Jesus Amém! É isso que nós precisamos fazer agora E eu quero trazer para vocês Três recompensas dessa manhã De que vale a pena a gente servir a Deus De que vale a pena a gente estar hoje aqui Nesta manhã em uma olhada de Jesus De que Deus tão poderoso Como nós temos Que tem feito maravilhas Jesus mesmo respondeu a Pedro De que valeria a pena estar ao lado dele E a primeira recompensa É a liberdade que nós ganhamos Quando nós estamos em Cristo Jesus disse assim lá Jesus falou assim ó Conhecereis o que? Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Amém Você sabe o que importa Quem é a liberta Que diga assim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem muita gente que diz Glória a Deus Glória a Deus O que é ser liberta? Você é liberta? O que é ser liberta? A gente diz O que é ser liberta? O que é verdade? O que é o caminho? A verdade é a verdade Mas para o mundo lá fora A verdadeira liberdade Para eles lá é o que? É beber É o que? É curtir a vida É fazer festa É o que? E aí quando a gente vem para esse lado Eles falam assim Ih, você virou careta O que é isso? O crente não pode fazer nada E lá de fora Nós somos conhecidos Como o povo Do pódio Do pódio E isso Do pódio É ele E eles O pódio pode fazer as coisas Parece o inverso Mas vamos imaginar Dois jovens De 18 anos Um bebe Um fuma Ele cheira com carinha Ele faz tudo O que lhe agrava E outro jovem Ele admite isso Sabe aquele jovem Que vem na igreja Que vem de cada As coisas de Deus Que dá isso no bíblio Que é aquele jovem Na igreja Que faz tudo certinho Vamos imaginar Se esses dois jovens Resolvessem Trocar de lado Qual teria uma facilidade Para poder trocar de lado? Aquele que bebe Que fuma Que está no mundo Lá fora É fácil de aceitar Jesus? Ele pode até aceitar Se você é Vai passar por esse lado Milagre E aqueles que estão na igreja? É fácil de sair? É fácil de parar De vir à igreja? É fácil de parar De se envolver Das coisas de Deus? A bíblia diz assim Ele pode ser Pensa Estar o quê? É Muito Muito A bíblia da minha verdade Nós estávamos contando O Senhor Cristo E eu cheguei lá Com o meu sogro E o Senhor falou Olha, vocês Mas eles não fazem nada Não pode tomar Não pode comer Não pode comer Não pode fazer isso E eu falo Eu vivo a minha vida De maneira feliz E eu sou feliz Eu não preciso ir lá na igreja Eu não preciso ir lá Viver para ser feliz E eu falei Eu sou feliz Eu tenho paz O Senhor tem a liberdade Ele falou Eu venho Então para de beber Para de tomar essa cerveja Que você toma Para de tomar Dois massas de carteira Por dia Eu quero ver Você tem a liberdade Eu vou parar E ele conseguiu Para dois dias Eu sou feliz É um funcionário Que trabalha comigo Lá também Que conheceu O Senhor E o Senhor E ele luta Para poder deixar O Senhor Não é fácil Então a verdadeira A liberdade Faz o meu plano Salmo Na rocha Se pôs o filho Vos libertar Como ele diz Verdadeiramente Serão Livres Aquele que é livre Não é feliz Ele vive E ama A segunda felicidade A segunda recompensa Que nós procuramos Quando nós somos Crientes a Deus É a felicidade Quanto são felizes em mim? Diga se eu sou feliz Eu sou feliz Porque eu tenho o quê? Jesus está feliz Louvado seja Deus Eu tive de São Paulo Semana passada Eu não conheci ali A palmista Eu fiquei quatro dias Em São Paulo Eu vi que o povo O palmista Estou feliz Porque tem um cornecinho Eu sou conterrâneo Também Eu não conheci a eles O povo de futebol É mais fechado O povo Porque o futebol Tradicional Ele evita conversar com isso Bem claro Tem um cornecinho Também O palmista Mas o povo É um povo Alegre A gente vem pela igreja A igreja É alegre A igreja vibrante A igreja A igreja desculpada Seja Deus E Deus abençoe Que se eu possa usar Essa alegria Na obra de Deus Que eu tenho que ver Deus quer que nós Sejamos um povo feliz Deus quer que nós Tenhamos o quê? Equilíbrio Dos momentos difíceis Da nossa vida Porque é fácil Ser feliz Quando o mundo Vai ver Quando eu tenho Um bom trabalho Quando eu vejo Que a minha família Está tudo certinho Com ela Quando eu não tenho Enfermidade Quando eu não passo Por provações Aí eu faço Ser feliz Aí quando vê As tormentas A gente tem a tendência Do quê? De curar Seja não Quem é curar Mas diga mesmo Cadê você? Eu vou lá com você Ótimo A minha esposa Também Murmura A minha esposa Falava assim Eu não quero ir para São Paulo Já eu vou em São Paulo Não parou de comprar aqui Queria comprar tudo Eu falei Eu que entrava E estava na murmura Você está gastando Eu não tinha tempo Mas tem pessoas Que nada vai ver A minha esposa Por exemplo Tudo ela Tem aquele escritivo De murmurar Muitas vezes Não tem aquela Autoconfiança Não é verdade? E Deus quer que nós Tenhamos o quê? O coração Alégrima O coração Feliz Por isso que ele deixou Para mim Para você O quê? A Bíblia Que é o nosso Marial Quer ser feliz? Escute a palavra de Deus A Bíblia fala assim Ótimo Bem-aventurado Quer dizer o quê? Feliz Amor Aqueles que leiam Aqueles que louvam Aqueles que batiam A Bíblia diz isso Quer ser feliz? Tenha uma vida de relação Tenha uma vida De comunhão com Deus Vai ajudar aqueles Que estão sofrendo Na hora Eu estou na quinta-feira Eu dou uma Lívida de dependente Químico Nós temos ali Quarenta e seis pessoas Tando a Bíblia Quando eu vou lá Eu vou levanto Cem quilômetros Que der E voltar Já cá lá Nós andamos ali Oito quilômetros De chão Para ir Oito para voltar Andamos longe A gente quase Meia longe De casa E muitas vezes Eu falo assim Tinha tudo Tudo para procurar Então lá Deu feliz Abraça a gente Fica no alemão De ver a gente Discuta o evangelho A palavra E a gente sai De lá Ver Renovado Você tem que ser feliz Com o que Deus Se você está dando de olho Seja feliz Se você está pagando o meu Seja feliz Porque você está pagando o meu O que Deus tem Na hora certa Deus vai abrir Essa porta De uma bênção Sem medida Mas esteja preparado Para ter essa bênção De Deus Terceiro benefício É a proibição A quem se serve a Deus A Bíblia fala Que ele é esse contado Lembra de Jó? A Bíblia fala que Jó Tinha uma ser Viva ao lado dele Diz que tinha uma proibição Os anjos de Deus Que estavam ao lado dele Apesar de tudo Que ele passou Ele era um homem o que? Fiel a Deus Era um homem Depende a Deus Era um homem Ir É Depende a Deus E ele se viziava Eu ia falar São Luiz Jó Mas como pastor Perdiu São Luiz Jó Eu tenho que voltar Para ele Senão vai falar Que é de comunhão Cadê o pastor Aqui? Já viu a igreja Então o terceiro benefício Que nós recebemos É a proteção E a Bíblia diz assim Que o anjo do Senhor Acabou o que é? Ao redor do que eu gostei Quando eu sei Por exemplo Depois de dois anos Eu estava vindo Por uma avenida Curtindo Estava eu E a mãe do cara E eu estava Costando uma carretinha em moto E eu estava fazendo A minha mudança E aí Então passou A polícia Por mim Carro balizando Duas Três Atentas E eu falei Está acontecendo Outra coisa E aí Quando eu entrei Numa ruazinha Que eu sei Fora da principal Veio o carro Por trás de mim E eu não vi Que eu estava Com o farol apagado Ele entrou Na minha frente Eu Com o carro Aqui Parei na prefeição E o carro Entrou e batendo Na frente Com o carro E aí Naquela hora Eu lembro de susto E eu vi A luz No primeiro Onde veio O meu cristão Qual é a vossa reação Dessa querida A gente fica Engenhar Aí eu saí Com o carro Ficou na frente Com o carro E naquele momento O carro dele parou O meu carro aqui E eu vi Três elementos Dentro daquele carro A minha vontade Ele naima Porque no lar Não pode Para poder falar O que aconteceu O que você está Tando no meu carro Mas parece que Ali eu tenho certeza O anjo De Deus Ele disse Eu não sabia Que há três assaltantes Que tinham roubado o carro E nesse momento Não deu nem dois minutos Eu estou ali Olhando o carro Ou não vou Chegam umas 15 minutos E aí os camaradas Lá dentro Começam a querer Dar a partida Nesse carro E faz O seu navio E eu assisto Pro próximo deles Assim Uns três papéis E aí Tem uma deventura Civil militar Arrônico 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 Os caras não brilham Serviço E aí Minha camarada Funcionou o carro Voltou Direção a BR E eu Voltei atrás Para mim O que vai acontecer Eu estou com o carro Tudo ali Também arrebentado Depois que eles foram Eu fui em direção Ali E aí Quando cheguei Na BR Eles atravessaram a BR Que era Na lateral Que veio O carro De novo comigo Na linha Que se machucou Um monte de gente Três jogos Sempre morrendo Eu se morri A polícia Matou dois Aqueles jogos O outro Só não matou Porque tinha muita gente ali fora que chegou, né, que deu aquela louvura Aí a polícia não premeu o que Deus está falando Eu fiquei imaginando se eu estivesse lá para mim Talvez ele teria pego, eu como refém Senhor, talvez eu poderia chegar e me dar motivo Senhor, eu não vi ali o que? A mão de Deus Amém Amor de Deus, e você tem que esperar essa mudança Eu quero dizer para você hoje dessa maneira A melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi saindo muito comigo Quem está falando para vocês aqui É alguém que não é digno de estar hoje aqui de semana Porque eu fui muito longe do mundo apertado Eu fico imaginando se eu não tenho sentido de usar uma outra coisa Porque eu era um ex-assaltante Ex-usuar de droga Amém Eu estou aqui pela graça de Deus Para dizer que vale a pena de Deus Amém Não existe o caminho Mas até existe o caminho Mas é o caminho que vai ser a ruína, a missão O caminho estreito, o caminho da felicidade É o caminho certo da vitória de Deus Amém E sabe qual é o caminho que eu Amor de estar firme nas promessas de Deus É poder trabalhar com Jesus Eu só sou fiel a Deus Quando eu tenho uma vida o que? De comunhão com Deus Irmão Irmão Não estou falando aqui de dízimo Porque o dízimo é uma coisa que Você tem que É algo que a Bíblia fala Você tem que trazer o que? O dízimo que já é de Deus E a Bíblia fala 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 E muitas pessoas que eu vou visitar Eu vou ser uma igreja Tem muitos lares de pessoas que eu conheço Que dizem assim Irmão, estou passando uma situação difícil É por isso que eu não consigo dizimar Eu falo Irmão, é uma situação difícil Tem que ser minha Não é quando tudo vai bem E aí quando eu falo Irmão, como é que está a vida com Deus? Com a fidelidade? Irmão Irmão Eu sigo dizendo A Bíblia das coisas que você faça Para poder nos trazer É porque eu coloquei Deus em 1.6º Diz-me algo que é a maduração Que é a maduração Deus reconstruiu a minha vida financeira Por eu ser fiel a Deus Amém Eu ser fiel a Deus Eu sou uma prova de que vale a pena a gente Ser fiel a Deus Você está me lembrado disso? Você pensa que é fácil você levar 5, 6 mil por mês da igreja Eu vou colocar Como é fácil? Mas em relação a você tem que fazer isso Porque quando eu vejo aonde Deus me tirou E aonde Ele tem me colocado Eu não posso deixar de servir esse Deus Deixar de estudar De orar De ajudar as pessoas Que estão sofrendo lá fora E parte do meu recurso Sabe porque que eu uso? Para ajudar as pessoas carentes da forma Eu uso 20% da renda na minha empresa Para poder ajudar as línguas independente de mim Porque eu entendo o que Ele está passando Eu uso para ajudar as pessoas a pagar o dinheiro Pessoas só ajudam a conversar no ensino de mim Que não tem o que comer Agora Afinal do ano eu estava ajudando o rapaz Que era ex-regente da minha cidade E aí ele mandou o meu primeiro ônibus E falou assim Olha, eu estou passando uma situação difícil Mas eu preciso de Deus da divina E fomos visitar Ele Irmão, parto dos filhos dentro de casa No dia do primeiro Vamos a orar E eu falei Como é que eu posso querer Falar do teu amor Sendo que a pessoa não tem o que comer Vou no mercado Vou no mercado Vou fazer uma compra Colocando dentro da sua casa Aquelas duas primeiras semanas A pessoa só ajudando Buscando o sexta-feira Buscando roupa E ele falou A minha mulher está no crack A minha mulher, irmã A minha professora Ela está internada no crack Ela demora três dias por dia dentro de casa Você tem que me ajudar Começamos a trabalhar em oração Coloquei a igreja para orar E nós oramos Todos os filhos oramos Tentando ajudar o jovem Comecei a estudar aqui em mim E ele falou Eu falo algo para você E ele falou Parece que é o próprio satanás O meu irmão de casa A voz do seu filho Ele falou Ah, é Talvez algumas vezes Ela vai chegar aqui E o próprio demônio A gente ajuda com ela Você tem que estar preparado Eu falei Vamos, satanás Vamos estudar o meu irmão E aí colocamos o plano Até porque eu consegui estudar Com os quatro colegas Enquanto Aí eu comecei a bater a coisa Da igreja Alugamos uma câmara elástica Nós colocamos uma câmara elástica Pagada por mês Para pôr essas crianças E vai tentar Não dá uma estratégia Então eu tento dar o estudo Para o jovem E para mais três pessoas Passaram quinze dias O João liga à noite Dez e meia à noite Dizendo assim Mataram as pessoas A o olho do final Levanta Eu tenho que reconhecer O corpo dela Você vai comigo? Olha o meu irmão Eu não gosto de vencer Eu não sei mas eu vou Eu não ganhei a minha cabeça Eu falei Meu Deus Agora que me desce Não 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 me desce Eu não sei Eu olhava para o João Eu tinha palavras Que aconteceu aí Acompanhei meu velho Chorrei Eu aconhei João eu estou aqui João O que você precisa João Estou aqui do teu lado Não me desce 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 Passou Uns treze dias Eu estou todo dia Lutando mensagens Tanto eu vou Tava no escritório E na oração Da igreja João Nos amados Jesus Se batizou Amor 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 Esse é o nosso Deus Esse é o Deus O Deus Que pode mudar Essa relação Que pode ouvir Que o Senhor Deus fala assim Você que é uma reclama Até a noite Que gratinhe Acorda Eu vou mostrar mais um vídeo Para você Dá tempo? Passa por 5 minutos Último vídeo Dá tempo ou não? Prefiro Quem quer o vídeo Diga assim amém 5 minutos Só o último vídeo lá É um vídeo que foi feito Há um ano e meio atrás Você vai ver Um pouco da nossa história Com o objetivo 14 anos eu comecei a me envolver Com bebidas alcoólicas Fumava cigarro 14 anos também eu conhecia droga E nesse período aí Até os 17 anos Eu conheci a cocaína Tem pessoas que vêm para Jesus Num momento bacana da vida Eu vim conhecer Num momento de dificuldade Eu estava respondendo Eu fui condenado A 17 anos e 8 meses Fui condenado a 157 Assalto a mão armada 155 furto E fui condenado A formação de quadril Então deu 17 anos e 8 meses E durante 9 anos Eu fiquei respondendo Aí eu conheci uma pessoa muito especial Que me ajudou eu sair dessa vida Que ela veio primeiro Começou a fazer o estudo bíblico Que é a minha esposa E aí então Eu decidi entregar a minha vida a Jesus Eu até me batizei Mas eu não tinha o coração nas coisas de Deus Então eu não estudava Eu não tinha comunhão Eu não orava Eu não conseguia guardar sábado Eu era mais um dentro da igreja Então parece que eu tomei apenas um banho Fazia uns dois anos que eu tinha abandonado Há um ano e pouco a droga também Estava com a minha esposa já casado E aí eu achava que estava tudo bem na minha vida Que eu não ia ir preso, nada E de repente os policiais vêm E dizem que tem um mandato lá de prisão E me levam ao preso Eu não acreditava que tudo aquilo Estava acontecendo na minha vida Eu sabia que um dia eu teria que passar por isso Porque já era a terceira vez que eu estava indo preso Mas agora eu com Cristo Deixei o crime Estou com a minha esposa fazendo agora as coisas certas Por que Deus permitiu isso acontecer? E depois eu comecei a entender O milagre que Deus começou a operar Dentro do presídio na minha vida E lá eu coloquei Deus à prova Lá realmente eu tive uma experiência muito forte com Deus Onde eu estudava a Bíblia pela manhã Durante o dia, a noite Onde eu participava de vários cultos De várias igrejas que eram lá Eu estava com sede de Jesus Onde eu comecei a falar de Deus para as outras pessoas Onde eu comecei a organizar lá dentro Lá do presídio um pequeno grupo E aí Deus começou a me transformar A cada dia na prisão Eu tinha um encontro com Deus Agora dentro do presídio É aquele ditado que diz né Ali o filho chora e a mãe não vê Ou você tem que ser o que você é Porque ali não tem como você se esconder Porque você dorme do lado lá da pessoa Acorda com a pessoa, almoça com a pessoa Janta com a pessoa Você convive 24 horas Então o teu testemunho lá dentro É o que vai fazer a diferença As pessoas vão ver de que lado você está Ou você está brincando de ser cristão Ou você realmente é um verdadeiro cristão Pelas tuas atitudes E eu realmente entendi ali Que eu tinha que me prostrar diante de Deus Que aquele era o momento que Deus permitiu eu passar Para Deus transformar a minha vida né Quando eu saí do presídio Eu me baticei na igreja do portão Eu tinha um ministério lá Que era ministério prisão Onde eu trabalhava com as pessoas Tentava ajudar as pessoas Numa classe lá de recematizado E Deus foi me abençoando Deus foi colocando pessoas em meu caminho E Deus me deu o privilégio também De poder participar de um pequeno grupo Onde há menos de 5 anos Nós estamos se tornando já uma igreja Que estamos construindo uma igreja Para a unha igualada de Deus Eu nunca acreditei que hoje Deus iria fazer tantas coisas na minha vida Como tem feito na questão lá da fidelidade Deus preparou um serviço para mim Eu comecei a trabalhar com meu cunhado E a gente trabalhava junto E eu fiz um pacto com Deus Fiz um plano Senhor, tudo que eu ganhar Eu vou te dar o 10 e mais 5% E cada ano eu vinha aumentando E eu via Deus cuidando de mim De uma maneira assim maravilhosa E o tempo foi passando Hoje faz 10 anos Que eu saí do presídio Hoje eu tenho o privilégio De devolver 35% do que eu ganho Então eu coloquei Jesus Como meu sócio do meu trabalho E o maior privilégio que eu tenho É de ver Deus me usando Para me poder abençoar as pessoas E a maior alegria da gente É poder servir Porque Jesus veio com essa missão Nesse mundo Então quando eu ajudo alguém O maior beneficiado sou eu mesmo Eu louvo a Deus hoje Pela minha vida financeira Mas acima de tudo Pela minha vida espiritual Vale a pena a gente ser fiel Eu sou prova disso Esse ano eu já vi 4 pessoas Se entregando a Jesus Que eu ajudei Pessoas que eram Um lixo na sociedade Pessoas que eram Ex-presidiário Ex-presidente de Mato Clube Prostituta E hoje eles frequentam a minha igreja Eu envolvo elas Eu tento discipular elas E grande parte dessas pessoas Vem para a igreja Já estão pregando Com 6 meses Já são líderes na igreja Já estão trabalhando para Jesus E é isso que faz a igreja crescer É a gente multiplicar É a gente discipular essas pessoas E não fazer elas que se tornem Apenas mais uma da igreja E quando a gente quer trabalhar Quando a gente quer fazer a obra Basta a gente ter disposição Quando a gente tem comunhão com Deus E fala com Deus Não precisa a gente sair Muitas vezes atrás Catando um por um Para querer estudar a Bíblia Deus prepara diariamente pessoas Para que a gente possa testemunhar Da mão de Deus Agora o maior estudo bíblico Que a gente pode dar Não é só abrir a palavra de Deus É você viver um pouco da vida da pessoa É você sofrer com ela É você ajudar ela Em muitos estudos bíblicos A gente acaba fazendo mudanças Ajudando a pessoa Arrumando casa Pagando conta da pessoa Levando alimento Como é que eu posso estudar a Bíblia Com alguém Sendo que não tem nem o que comer Em algumas situações Então você tem que amar A pessoa assim de tudo É isso que faz a diferença É isso que você tem que amar 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 E eu só tipo E eu keluar sentando E eu sair de Curitiba Passando maluco E quis chorar na bênção assaulting Eu só não posso dar Eu sou lelado com Deus E eu dizia assim Qual a pelo menos Uma pessoa gostaria De ver aquela igreja É isso que eu percebo Aquela noite Outro trafite Tomou atingir ao lado disso Naquela noite Ele queria se natizar Ele já estava participando De um pequeno momento Hoje eu estou sentindo que Deus está me chamando É hoje, pastor O pastor falou, mas irmão, tem que terminar Tem que terminar nada Deus está me chamando, eu vou terminar o estudo Eu estou entendendo que Deus trouxe esse rapaz aqui Para o meu coração E depois eu estou terminando E ele conheceu um avião dentro do banco E nas casadas Sendo uma máquina de Jesus Irmão, o Espírito Santo Precisa de um segundo Para transformar a convite no nome de Jesus Eu sei que você que está aqui nesta manhã Você necessita a graça de Deus Você passa lucas Financeira, emocional, bem com a família Você está aqui nesta manhã Marca o filho do bar E isso arca o meu coração Isso doia o que você quer mãe Você está aqui e o hoje não dá Você vai sair daqui hoje Só Deus sabe o que você está passando Lá dentro da tua casa, no teu passamento Só Deus sabe onde andam com os filhos Só Deus sabe o problema é tua Infermidade que você está tratando Eu creio que você necessita de um milagre Estou falando para alguém que necessita de um milagre No nome de Jesus Posso ver essa pessoa em pé Eu quero dar uma música Posso ver você vir aqui na frente No nome de Jesus Você que necessita desse milagre Eu creio que é tua família A tua vida profissional Eu quero que você venha Venha para frente Que a Rebeca vai cantar agora Uma música que fala assim Quão grande é o meu Deus Sai do seu lugar onde você está E vem aqui que eu quero dar uma música Eu quero ficar pertinho de você Mas venha falando com Deus Do milagre que você precisa Venha com fé no seu coração Porque a Bíblia diz assim Sem fé é inclusive nós agradarmos a Deus Clame ao Senhor desse milagre Deus está aqui em que ouvir a exposição Deus está aqui para atender o seu tambor E essa música fala Quão grande é o meu Deus Vem aqui Vamos, vamos citar a jantinha aqui Eu quero que você venha Em atitude de reverência Diante de Deus E vem clamando ao Senhor Feche seus olhos Vem Senhor Eu preciso desse milagre Da minha vida Eu estou aqui hoje Porque eu preciso de ti Clame a Deus Que Deus está aqui E pode contar a história do seu amor Feche seus olhos nesse momento E busque a bênção Que você tanto precisa E ouça essa mensagem Quão grande é o meu Deus Ele é poderoso Ele está aqui nesse dia Belíssimo Deus Ele pode te curar Mas Ele pode te salvar Nessa manhã Libertar você do teu suicídio Fazer você ser fiel a Deus Ter uma vida de emprego E de campeão Deus vai fazer uma coisa Enquanto você ouvir Se eu vou falar com Ele Diga Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de um milagre Amém Com grande é o meu Deus Cantarei com grande é o meu Deus E todos arde bem Com grande é o meu Deus Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre E as pretas tão fugir E o bem com Tua voz E o bem com Tua voz E o bem com Tua voz O anjo meu Deus O cheiro só queria O que é que está a sua luz O que é que está a sua luz O que é que está a sua luz Traz o fogo do vélo Se desistir, divirá O que o que é que está a sua luz 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 E o céu de Deus, o que amamos, o meu Deus É o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus É o meu Deus, o meu Deus Amém. 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 Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és santo, grande Deus, Tu és maravilhoso, louvado seja Deus, porque Tu tiraste das tramas, Deus, que nos possesse nós a Tua rótica Cristo Jesus, Deus, Deus, cuide o Teu povo em nome de Jesus, ouça o cantor dessa igreja, de jovens, de pais, de mães, ó Deus, aquele que é do meu, faça esse aqui é o seu amanhã, em nome de Jesus, ó Deus, aquele que está em pé nessa manhã, cuide, ó Deus, para onde guarda o seu nome, aquele que tem tudo para você, Senhoras e senhores, que o Senhor seja o seu nome, que o Senhor seja o meu santo nome, Deus, a Ti seja, dada toda a honra, a nossa goleira, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, nós não temos dúvida, que o Senhor está aqui nos escondendo, nós não temos dúvida, do que nós temos feito, ó Pai. por quê? E aí